Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Quem é você? Cai fora do meu iate! Olha, a gente devia criar uma marca com filmes, livros, musicais, roupas, enxaguante bucal, escambau, conectados de um jeito bacana! Os seguranças já vão chegar! Ah, isso é tudo que eu preciso! É o universo cinematográfico Guy Marvelous e tudo começa com um filme! Imagina só! Estamos no ano 2080, o mundo como conhecemos foi completamente tomado por mortos vivos! A civilização colonizou o espaço, pois tudo que restou é o inferno na Terra! Quem sobreviveu está no meio de uma nova guerra! Entre a milícia, nossos heróis e os urubus, uma gangue de rua, não, não, peraí, uma gangue de telhado, competindo pelo controle do novo mundo, o mundo sideral! A tensão aumentou entre as duas facções, o número de corpos dobrou, o que só serve para alimentar e reforçar a população zumbi! A única maneira de garantir o futuro é pela paz! Será que os dois lados chegarão a um acordo? Ou os zumbis atacarão? Nosso herói é o último sobrevivente! Gosto desse esquema? Poderia ser uma alegoria? Ah, todo mundo vai ficar alegre e rir sim! Então, nosso herói vai lutar contra um milhão de zumbis! Um milhão? Enquanto o helicóptero está dando a volta! Isso! Um milhão de zumbis! E aí E aí E aí Até agora eu sinto que falta coragem para dizer alguma coisa sobre problemas reais. O problema real que estou tratando é o entretenimento. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Se eu estou imaginando certo, é só sanguinolência. O que você está tentando dizer? Tem uma mensagem? Minha mensagem é, ei público, valeu pela grana. Olhem essa doideira e se esqueçam das suas vidas inúteis por duas horas. Muito bem. Estamos bem de zumbis. O que mais? Mais a porra de uma metralhadora de alta potência. Talvez você possa dizer algo sobre armas. Talvez você possa dizer algo sobre armas. Eu vou dizer que nenhum outro filme deixou o fuzilamento de zumbis tão legal assim. Uma fornada quentinha de zumbis saindo? Uma fornada quentinha de zumbis saindo? Porra de uma metralhadora de zumbis saindo? Porra de uma metralhadora de zumbis saindo? Porra de uma metralhadora de zumbis. Espalham os zumbis por aqui! Espalham os zumbis por aqui! E aí chegam os mortos muito loucos! Ai cacete, será que eu posso dizer isso? Merda de direitos autorais que não deixam a gente fazer porra nenhuma, cacete! E aí? Aplausos O que é isso? Imagino que algo aconteça Então, depois da metralhadora O helicóptero pousa Ainda não Não posso pousar O radar está detectando algo Vindo na nossa direção Aí, quando a gente pensa Que as coisas não podiam piorar Dos dutos de ar Vem os Carcajus zumbis Sabe, você podia falar Da natureza polarizadora Das mudanças climáticas Nananina, não O que eu estou fazendo aqui É preparar a terceira sequência A origem do Rei Carcajus E quero mais pirotecnia Para essa sequência Então, vamos dar Pro herói O lança-chamas Churrasquinho licantropo Genuinamente americano Tá Acabamos com os Carcajus E o helicóptero pousa Certo? Mas que merda Mais inimigos é caminho Sério? Mais? São os urubus A gangue do telhado Como não tem mais zumbis Eles culpam o herói Pelo massacre Ele matou nosso pessoal Acabem com ele Matem o escolhido Mas como é que é? Olha só O nosso herói É o escolhido Vai compensar Fazer o sexto derivado Sequência A era dos escolhidos Guerra Civil Parte 1 Não tem mais zumbis E o que é? É o que é? Fala 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 Acha que vai sobreviver? Ah, Jesus! Jesus Cristo, como você é? Jesus Cristo, como você é? Você já encontra esse lugar! E nosso herói sobe e voa em direção à sequência. Vai acabar isso com uma sequência? Tem mais! O universo cinematográfico Guy Marvelous tem uns 50, 60 anos de filmes! Fácil! Eu tenho os esboços. Eu vou passar. Nesse ponto da minha carreira quero fazer algo mais substancial. Qual é? Tá me dizendo que bacana não é substancial? Eu tô dizendo pra começar a nadar. Bem galera, o Fábio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram dá aquele joinha pra gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então fica com Deus. Um abraço forte de coração pra coração e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.